Cara, vocês estão reconhecendo alguma coisa aqui, né? Caixas misteriosas, um vídeo de 17 de abril Esse bichinho que eu mostrei Oi, Hug, tudo bem? Tudo bem! Tá Nossa, isso aqui tá iluminando Isso aqui tá iluminando, cara Tá iluminando Vou falar pra vocês que Mano, esse aqui tá legal Então, bora, cara Mas olha, são fundos Mas calma Mesmo sendo fundos Que cor Vou provar pra vocês como nenhum jogo aqui dá medo Tipo Papai Time, Dores O que eu jogo No Roblox Sobrou na minha mãe Porque o meu Roblox É a coisa mais vulgada de todos os tempos E, mãe Tá legal, então Esse vídeo não vai ficar por aqui ainda Porque o vídeo apenas começou, cara O vídeo apenas começou Então, cara Mas calma Gente Vocês viram aqui, né? Meu celular caiu ali pra baixo, cara Vocês viram, cara? Meu celular caiu ali pra baixo Agora 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 vou mostrar a batalha do Huggy Versus Versus Subo de ojo Mas isso não quer dizer que eu tenho o Subo de ojo, né? Esse aqui, ó Cara, a batalha ficou insano Se no vídeo não mostrou Que ficou Errado Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, né? Então Agora Gente Não liga, tá? Não liga Então Tchau